A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado Eu mandei dizer a ela estou maquejando o meu gado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado Eu mandei dizer a ela estou maquejando o meu gado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado Eu mandei dizer a ela estou maquejando o meu gado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado Eu mandei dizer a ela estou maquejando o meu gado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado Eu mandei dizer a ela estou maquejando o meu gado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado A menina do sobrado mandou me chamar por seu criado Eu mandei dizer a ela estou maquejando o meu gado Olô, boiadeira, eu gosto de samba arrojado